Pois é, pessoal, vamos sair agora para entregar uma junta. A vida não para, né, amigos? O dia inteiro a gente fica nessa correria para lá e para cá. Não podemos parar. Quando eu não conheço aqui, a minha filózinha é com essas duas aí, ó. Ou uma ou outra. Normalmente eu uso mais a da direita. Mas a forma que for, para mim está bem. Onde é que a gente vai? Vamos por aqui. É, pessoal, o diazinho hoje está muito bom, viu? Esse sol está pegando mesmo. Não há chuva, não há asfalto molhado, não há nada liso. Portanto, está-se bem aqui no Algarve. Está-se bem em Portugal. Está-se bem no Algarve. Está-se bem aqui no Trampo. Vamos lá, tio. Vamos lá, tio. Que o meu equilíbrio aqui vai parar. Sabia. Bora lá. Cinco e meia da tarde. Falta apenas uma hora e meia para o Trampo acabar. Depois de nove horas de trabalho. Todos os dias a gente vive nessa correria aqui de nove horas diárias. E agora vamos ali entregar a junta para um carro que está precisando, né, amigo? Tem um carro ali que está necessitando aqui da ajuda do motoboy. Vamos embora. Vocês estão muito lentos para o meu gosto. Muito lentinhos. Eles andam de carro quase parando. É, mas o vento também é fogo, gelo, as pernas todas, mano. Foda-se. Mais um busão para a gente ultrapassar agora. É, pessoal. Olha para esse tempo, hein? Tomara que permaneça assim muito tempo. Olha esse aqui, ó. Olha o carcinho, ó. Olha o carcinho. Não dá para ir, não, amigo. Tem uma curva bem aqui e a gente não vai. O carcinho não estava deixando a gente passar, né? Aí, ó. Olha onde o outro resolve virar, cara. Pois é, aqui é o Salão de Beleza, que é para o nosso Zequinha ficar como deve ser. Dog Built Salon. É um salão para cachorro. Vou trazer ele aqui, vou dar uma cuidadinha nele. Porque para essa semana não dá, né? Mas beleza. Pois é, pessoal. Quem tem cachorro, quem tem cão em apartamento tem que cuidar do bicho, né? Então nós vamos trazer ele ali para ver se ele... Se ele fica. E assim vamos nós. Vai lá, pessoal. Vamos. Vamos. Salve que está fora. Que atrai, vem, gente. Passando aqui na região aqui que vai dar em direção à praia dos pescadores aqui em Albufeira. De frente com o sol, hein? Pois é, fica assim melhor. O solzão está bem de frente comigo aqui, então tem que fazer, baixar a viseira aqui. Olha o marzão, pessoal. Olha o marzão, pessoal, lá na frente. Aí lá, coisa bonita. Espetáculo. Espetáculo das entregas. Esse é um espetáculo e tanto. Esse é um espetáculo e tanto. É um espetáculo e tanto. Olha aí. Olha aí. Aqui estou de frente que com o sol, pessoal. Está difícil ver, viu? Está difícil ver. Vamos ali em cima, ali na área da lavanderia. Daqui a pouquinho a gente volta aí. Onde é que é? Onde é que é? Bom, pessoal. Não deu nada certo aqui. Eita, montacana, epá. Não deu nada certo aqui. Vamos embora. Aqui atrás, vem gente. Mais um dia praticamente concluído. Buraqueira do caraças. Mais um dia praticamente concluído. Falta apenas uma hora de trabalho. E é assim, cara. Espera aí o espetáculo passar. Gordinha. Agora sim. A favor do sol é uma coisa, né? Você andar contra o sol. Foda-se. Está por fora. Bom, em relação, pessoal. Eu estou fazendo outro teste aqui, né? Estou gravando agora porque hoje de manhã eu fiz um vídeo, né? Das entregas. E para ver se ia captar o mesmo vento que captou ontem. Porque ontem foi uma ventania do cacete no meu vídeo. Aí eu escondi o microfone dentro das forras do capacete. Hoje de manhã. Agora eu escondi em outro lugar ainda para ver se pega menos vento ainda. Então, o que vocês acham? Ficou bom agora que o microfone está totalmente escondido? Dizem aí para mim nos comentários, beleza? E vamos ver se a gente finaliza bem aqui mesmo. Está bem? Bom, eu vou encerrar o vídeo de qualquer maneira. Depois, se você gostou do vídeo, deixe seu comentário sobre o microfone escondido. Beleza? Deixa o likezinho maroto também. E se não for inscrito, se inscreva no canal, beleza, mano? Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Fui!